Gratidão, paz, amor, autogestão, comunidade, democracia, saúde, educação, cultura de paz, demarcação já, alimentos orgânicos, humanismo, diálogo, transparência, desacelera São Paulo, perca tempo, ganhe espaço. Movimento Parque Augusta Sem Prédios, a Rede Novos Parques, agradecem as forças cósmicas, as pessoas, aos seres vivos que deixaram a sua energia, o seu amor, a sua paixão para conquistar 24 mil metros quadrados no centro da cidade de São Paulo, encravados no centro da maior cidade da América Latina. Rua Augusta, Rua Caio Prado, Rua Marquês de Paranaguá, estamos aqui dentro, dia 6 de abril de 2019, mais uma etapa dessa odisseia do direito à cidade, da democracia direta. E queremos agradecer a todos vocês, homens, mulheres, idosos, jovens, de todos os matizes sociais, políticos, ideológicos, identidades sexuais, trabalhos, profissões, nacionalidades, etnias. Temos as nossas diferenças, é verdade, mas temos as nossas semelhanças. Não podemos deixar que as nossas diferenças nos afastem. Nós somos seres humanos, precisamos cuidar do planeta, dos animais, da água, do ar, da terra, das outras pessoas. Mais de 62 mil seres humanos são assassinados no Brasil todos os anos. Nós tivemos uma líder comunitária, vereadora, assassinada barbaramente com seu amigo, motorista, Marielle Vive, Anderson Vive. Todas essas pessoas vivem aqui conosco hoje. Os povos indígenas precisam da nossa ajuda. A aldeia Guarani Itacupê do Jaraguá é do povo Guarani, precisa ser demarcada, regulamentada. A Amazônia, o Cerrado, Pantanal, a Caatinga, a Serra do Mar, a Mata da Atlântica, os nossos biomas, os nossos ecossistemas, o Ministério do Meio Ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, o IBAMA, o ICMBio, precisam ser fortalecidos. Chega de mineração. Brumadinho e Mariana não foram acidentes, são crimes ambientais, precisam ser evitados, punidos. As pessoas que perderam seus entes queridos e familiares precisam ser indenizadas. E não é pouco dinheiro, muito dinheiro precisa ser dado para essas pessoas para reparar uma vida. E não tem reparação, nunca essas pessoas vão voltar. Precisamos também lembrar das vítimas do Ninho do Urubu, do edifício Wilton Paz de Almeida. E também toda a situação da cidade, saúde pública, o SUS, a educação pública, a creche, os cortes na cultura, os agrotóxicos que nos envenenam, 7 litros por ano, cada habitante brasileiro come agrotóxicos na sua comida. O açúcar, as bebidas açucaradas, impostos saudáveis, tributação saudável, rotulagem dos alimentos. Perca tempo, ganha espaço. E não é o Parque Augusta só. Parque do Bixiga, presente. Parque da Vila Ema, presente. Parque dos Búfalos, presente. Parque da Barra Funda, presente. Parque da Fonte, presente. Parque do Caxingui, presente. Parque do Paiol e Emparelheiros, presente. Parque do Peruche, presente. Parque da Moca, da Vila Ema, eu já falei, presente. IAPI. Parque do IAPI, presente. Parque Linear do Córrego da Água Preta e da Água Podre, presentes. Praça da Nascente, presente. Parque Serra do Japi, presente. Parque Fazenda Cachoeira, presente. Viva o Parque Augusta Sem Prédios. Viva a Rede Novos Parques. Perca tempo, ganha espaço. A revolução somos nós.